O que é o dia? Carrear nessa folia, esquema cavalgada Vamos lá, rapaziada As minas preparadas pra dançar nessa levada Todos no só clima, todos, todos no só clima Homem e mulher, menino e menina Todos no só clima, todos, todos no só clima Homem e mulher, menino e menina Ninguém fica parado Porque é fácil de fazer Ninguém fica parado Porque é fácil de fazer De fazer É só cabalgar 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 Calma, 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 cal Cacau, 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 é só cabalga Cacau, 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 é só cabalga Que que é isso?